Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós agradecemos a ti, meu Pai. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado da tua igreja, um Deus que está no controle de todas as coisas, meu Pai. Obrigado pela vida eterna, obrigado pelo pão de cada dia, pelo ar que nós respiramos, por tudo, meu Pai, tu és maravilhoso, tu és digno, meu Pai, de toda honra, tu és digno, meu Pai, de toda glória, todo louvor e adoração, pertence a ti, meu Pai. Aqui nós estamos, mais uma vez, neste dia, cramando pelo teu retorno, tua igreja crama, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos nesta campanha de oração, Senhor, aguardando a nossa redenção, te pedindo, meu Pai, a tua misericórdia, te pedindo, meu Pai, a tua graça para com o teu povo. Ó, Senhor, visite aqueles que estão fracos, abatidos, desanimados, quantos que estão assim, meu Pai, não tem mais força, não tem mais ânimo, estão abatidos, estão desanimados, fracos na fé. Pai, tem de misericórdia o teu povo, visita, meu Pai, a tua igreja. Nós cramamos, meu Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, visite os nossos irmãos que nos seguem, meu Pai, no canal do YouTube, meu Pai, os irmãos do canal João Peixoto, canal Lideni Peixoto, canal Viva com Deus. Pai, visite cada um dos teus filhos. O Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. Abençoe o teu povo, abençoa aqueles que estão em eminência, abençoa as autoridades constituídas, meu Pai, dai vitória, meu Pai. Sara esta terra, meu Pai, sara este país, esta nação, Pai. Repreenda esse espírito de discorda, de desavença nesse país, ó Pai. Tenha de misericórdia, meu Pai. Abençoe, Senhor. Abençoa, meu Pai, os teus filhos, meu Pai. Nós cramamos, meu Pai. Tenha de misericórdia. Abençoe os irmãos do Projeto Pão e Salvação. Dai vitória. Multiplique para cada um que tem nos ajudado neste projeto, Senhor. Dai vitória ao teu povo, Senhor. Pai, tenha de misericórdia, Senhor, do teu povo. Visita, meu Pai. Repreenda, meu Pai, esse espírito de heresia escatológica, confusão escatológica nesses últimos dias. Deus, repreenda, meu Pai. Tenha de misericórdia. Ajude-nos, ó Pai, a mantermos firmes, meu Pai, neste caminho, Senhor. Dai-nos a vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus.